2019 é logo ali. Mentes inquietas, coração apertado. Ainda que a lágrima insista em ficar, os olhos marejados devem se atentar ao futuro que reluz adiante. Não desista de sonhar, não desista de querer, de conquistar, de construir. Como os paralamas eternizar em melodia, armas no chão, flores na mão. Seguir é preciso mesmo com tudo incerto, mesmo com essa gente estranha. Siga, levante-se, erga-se, espinha ereta, vamos lá. Juntos e juntas, em rede, em coletivo. Uma imensa e poderosa resistência àqueles que desafiam nossas utopias. A brisa do verão é sinal de que o sol iluminará as nossas vitórias. Não negociaremos direitos, cantaremos a liberdade. E ninguém solta a mão de ninguém. A brisa do verão é sinal de que a R κ. Obrigado.